Fala galera, sejam bem vindos ao canal do Tio John Hoje vamos fazer uma análise aqui Um jogo que eu gosto bastante Espero que vocês gostem da análise Mas o que é isso? O que está acontecendo? Que interferência é essa? É isso ai galera, agora sou eu nessa bagaça ai Nada de Tio John, agora sou eu aqui Jogando esse Batman Forever Mais pro Batman Forever Muito ruim Aí tem o Batman, todo esquisitão Todo troncho E um Robin, pera ai Esse Robin está estranho né O Robin está gordo cara Esse Robin está muito gordo O que é isso cara? O que aconteceu com ele? Caramba, vamos jogar com esse Robin gordo então Vai ser com esse Robin tão sudo ai Vamos jogar com o Robin tão sudo E agora? Primeiro problema do jogo É um monte de botão A gente não sabe o que que aperta Que que é isso? Pera ai Que isso Robin? Que isso malandro? Fazendo poses? Vamos ver aqui Defesa Soco Chute Chute alto Pera ai Isso é o controle do Mortal Kombat pô Caramba, esses caras são malucos Botaram controle do Mortal Kombat num jogo do Batman Pô, então virou o Mortal Kombat né? Deveria ser o nome do jogo Olha só Aí o segundo problema do jogo Você não consegue atacar cara Os bichos te cercam De tudo que é lado E você não consegue bater em ninguém Você fica cercado e os inimigos te arrebentam até tu morrer Como é que os cara fazem um negócio desse cara? Será que os cara não vê que o negócio tá errado? Olha só O cara é ridículo cara, tem até o gancho do Mortal Kombat Os cara sem criatividade nenhuma cara Que loucura véi Caramba Aí tá Terceiro problema do jogo É muito comando E aqui, como é que faz parecer? Que o jogo não tem botão de pulo Geralmente em jogo de aventura pra descer andares Você bota pra baixo e aperta o pulo Mas aqui não tem pulo Olha aqui, que loucura Sabe o que tem que fazer? Você tem que botar pra baixo e apertar o botão C Caramba cara Como é que eu vou imaginar um negócio desse cara? Quem é que vai imaginar isso? Pô, mas o que esses cara tava pensando cara? Que loucura cara Aí ó, de novo E a gente vai tentando jogar e os cara vão acertando a gente até matar cara Ali Não tem o que fazer cara Cara, não tem o que fazer cara Como que você joga um negócio desse? Eu quero jogar mas não consigo Como é que se joga um negócio desse cara? Alguém por favor me ajuda Pô, não é possível cara Você tenta de tudo mas nada dá certo Os inimigos roubam pra caramba Apela até o último momento aí Você tem que apelar também ó Aí ó, é só ficar dando magia direto Fazendo seu Hadug aí do Ryu Eternamente ali igual aquelas máquinas piratona antiga Faz a mesma coisa, apela com eles aí ó Vem apelar ladrão Vem, vem roubar ladrão Vem pra cima Aí ó O negócio é apelar O único jeito de você conseguir progredir nesse jogo é apelando Que troço mal feito cara É uma pena porque o gráfico do jogo é até bonitinho cara Ele é até bonitinho pros padrões do Mega Drive É até um joguinho bonitinho Mas pô, não dá pra jogar cara Olha aí Novamente aí você tá na fase do chefe aí E os inimigos só ficam te cercando o tempo todo Aí você tem que fazer o macete da voadora do Mortal Kombat aí Já que é Mortal Kombat, mano Vamo fazer o macete da voadora então Os caras só te cercam cara Então você tem que cercar eles também Aí você passa a primeira fase Acho que vai ser tudo melhor Mas aí você vê que é a mesma porcaria A mesma desgraça de antes Só mudou os inimigos Só mudou o cenário Mas pô, é a mesma desgraceira Aí você volta a apelar Aí sobe daqui, sobe dali Rescata um rifenzinho Eles tentaram de alguma forma aí Fazer o jogo ficar um pouco variado A jogabilidade Mas é uma porcaria cara Não adianta Aí você tem que... O único jeito de programar o jogo é apelando Já que os inimigos te cercam, cerca eles também Mas a maioria das vezes eles é que se dão bem Não dá cara, não dá Não dá Eu tentei, mas não dá Só o tio John mesmo pra jogar uma porcaria de um jogo desse cara Eu vou embora Eu tô indo embora Tchau pra vocês Eu não quero nem saber Tchau mesmo Que jogo ruim cara Só o tio John mesmo Que que foi isso? Caramba Bom galera, desculpa, mas a análise vai ter que ficar pra outro dia Tá bom? Depois eu vou ver o que que aconteceu aí Vou tentar descobrir o que que aconteceu Que interferência foi essa aí Valeu, obrigado aí galera Se gostou deixa aquele like, tá bom? Na próxima eu prometo consertar o que aconteceu de errado aí hoje Obrigado aí galera Obrigado